1, 2, 3 Perfeitinho Tu sabes que nós quando começamos a gravar o podcast e nós temos estas conversas no início antes de começarmos o episódio eu penso sempre em um jingle eu não sei como pensaste nisso tipo de entrada, fazer fade imaginas a música entrar no podcast quando começas a falar sim, mas é tipo anos 50, anos 60 um jinglezinho ah sim, sim, dos radiofónicos exatamente, antes de dizer-vos olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glitch Podcast agora lembraste-me o podcast do Carlos dos Gatanas e Manias que começa exatamente assim, eu tenho o charme do Caraças ah sim, eu gosto muito dessas vozes olha, já agora, pronto ou prova oral da Antena 3 sim, temos aqui um pequeno plug sim, já fizemos um pequeno plug dos Gatanas e Manias do Carlos eu não me estou a relembrar do último nome dele peço desculpa Carlos Duarte Carlos Duarte, exatamente Carlos a twittar exatamente vão ouvir, é muito interessante são episódios mais pequeninos de análise e de ponderação a jogos não é? jogos e vários temas que é o que nos traz hoje aqui, David também é um pequeno tema um grande um grande 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 regresso ao passado para assim dizer porque não sei se tu te recordas que o nosso primeiro glitch talk foi sobre a Gamescom neste caso de 2018 se não me engano não me lembrava é pá, mas sim isto é full circle e este ano vamos falar da Gamescom 2020 que poético muito poético e então o sistema é o mesmo nós vimos a Gamescom nós respirámos a Gamescom nós só nos faltou a lá estar menos de nós e toda a gente porque é uma pandemia e e então e tu escolhemos três jogos não é? para falarmos sobre eles sim que este ano foi muito a mesma o mesmo conceito e outras de outros eventos que é realmente essa aproximação de estarmos quase lá com uma transmissão pré-gravada acho que é verdade sim porque este ano não foi o Gamescom sim foi tudo digital não foi qual foi este o primeiro grande evento a ser cancelado? boa pergunta boa pergunta eu sei que o último foi a E3 E3 resistiu até ao fim E3 resistiu até ao fim e este não sei se anunciou logo que isso é digital ou não boa pergunta eu sei que também vamos ter o top do Gamescom agora houve aquela aquela cena do será que se vai fazer será que não se vai fazer eu dou-me a ideia que era a Gamescom agora se é ou não enfim não tenho isso presente mas é bom termos agora a Gamescom volta em formato digital sim temos alguma normalidade eu acho que nos faz falta porque nós estamos a viver um grande impasse da nova geração não é? nós não continuamos sem saber o que é que vai acontecer se as consolas saem ou não quando é que saem qual o preço etc eu vim aqui ao Google num instante e sim era mesmo a Gamescom 2020 que foi cancelada e substituída por um evento digital que foi este portanto isto era para ter acontecido em Abril portanto então ok mas aconteceu agora então não a Gamescom é sempre em Agosto a Gamescom é sempre em Agosto eu acho que tu estás um bocado baralhado estou não era a PECS não era o PECS agora que eu estou a pensar não não PECSist ou assim não não de facto a Gamescom chegou a ser cancelada portanto o evento físico e foi substituído por este do Geof mas eu acho fantástico eu acho fantástico continuarmos a ter é pá é muito atípico tem um ritmo muito estranho este então da Gamescom ainda teve mais eu acho que o da Xbox que nós não chegámos a falar mas que aconteceu e que eu acho que foi muito interessante a nível de ritmo a nível de apresentações não gostei tanto mas trouxe uma coisa que eu também gostava que tivesse acontecido neste Gamescom e canto eu e tu gostámos imenso que foi a ideia das demos às virem parar as consolas e aos PCs algo que eu gostava que acontecesse mais vezes no futuro não foi estás a falar agora da Gamescom demos? não, não, não da Xbox eu não sei se fizeram outra vez aqui houve agora um lançamento de várias demos por acaso para PC saiu o Observer saiu o Ghostrunner acho eu olha esse nem o que interessa esse Ghostrunner e houve mais uns quantos demos que apareceram a cena da Xbox foi interessante na teórica mas na prática não fiquei muito fã da seleção de jogos isto porque também eles foram tramados na comunicação como fizeram deram a entender que ia ser uma coisa espetacular com demos mesmo muito exclusivas e no fundo acabou por ser mais direcionado para os indies do IDET Xbox que não tem mal nenhum é uma ideia fantástica só que as expectativas não foram tão bem respondidas por causa do do tom que deram à cena ou então foi eu que li não não eu acho que é uma coisa muito Microsoft não é questão de criticar a Microsoft mas a Microsoft deita os foguetes antes da festa e nesse sentido eu acho que é por ser uma companhia norte-americana aquilo foi de facto uma coisa inédita não foi deu para experimentar nos jogos que eventualmente já saíram outros ainda estão por sair e deles bastante interessantes sim mas lá está mas ao mesmo tempo eles não deixam de exagerar um pouco e é algo por exemplo a Nintendo e a Sony não fazem porque esse então é silêncio absoluto que eu também não aprecio por completo mas quando aparece qualquer coisa anunciam é uma tendência recente de anunciarem as coisas com dois meses de antecedência a Nintendo tem feito isso com alguns dos exclusivos fez isso com o Paper Mario fez isso agora com o Pikmin sabe-se lá o que é que vai fazer a seguir de certeza que diz assim olha Legend of Zelda Breath of the Wild 2 seja amanhã dá-me fazer uma merda assim qualquer eu não quero adaptar o nosso podcast mas realmente supostamente agora há aqueles rumores que vamos ter a coleção do Super Mario 3D e agora com o hardware parece que é muito a lógica dos smartphones do género ok temos aqui a data temos aqui o preço temos aqui as pré-ordas tem agora um mês para o fazer eu não me importo eu não me importo ter as coisas assim que são anunciadas mas tu gostas do hype gostas da antecipação podiam ser um bocadinho mais transparentes do género ok vamos ter este evento nesta altura para anunciar isto um notízo de notízo mas não tem mal nenhum que acaba por criar não deixou de limpo principalmente para nós que todos os dias estamos de volta destas informações destas notícias acaba por ser um bocado chato estarmos tipo à espera olhar para o redor quando é que é o consumidor geral está-se a marimbar tem vida sim obrigado por resumir o nosso papel nesta indústria é tipo não temos vida não como é que os gamers não tenho uma vida tenho várias ui este é um gamer tem tu é um edge és mesmo jogateiro a mim também não faz confusão mas gostava de um bocadinho mais de controle de transparência sim depois acontece aquela cena é que estamos a gravar isto e não se sabe por exemplo a data e o preço da playstation da xbox mas quando tiverem a ouvir isto se calhar já sabem porque é assim que as coisas funcionam sim sim exato é verdade portanto é fácil desatualizarmos estes podcasts sim por isso é que nos vamos ficar agora se calhar nos nossos três jogos porque são jogos que em princípio pelo menos os meus os que eu escolhi são jogos que vão sair com a certeza este ano mas há um que eu quero destacar antes de começarmos por ti David que é eu gostei muito de ver o Dragon Age acreditas eu não sou o maior fã da série eu enjoei-me totalmente do Inquisition apesar de ter adorado as primeiras horas mas eu gostei do que vi eu gostei da BioWare estar viva eu acho que foi bem estranho foi do género uau eles estão vivos sim sim eu por acaso gostei do Inquisition eu gostei até a metade depois fartei foi o único que eu me senti o único jogo da série que eu me senti investido na verdade e não achei-se nada do outro mundo colocou um pouco ao pé do Andromeda no sentido em que gostei do que o jogo quis dar mas não faço intenção de o revisitar foi tipo não, nunca eu fiquei empaturado com o jogo e tem coisas que tipo a cena de gerir os exércitos naquela mesa e depois a própria a progressão do jogo é esquisita perdes-te não sabes o que acabas de fazer a seguir é um RPG um bocadinho diferente do normal mas eu gostei do combate muito mais perto de gostar do combate gostei da exploração foi divertido e sim é bom vermos a BioWare de volta especialmente depois de tudo o que aconteceu sendo que esta não é a BioWare que a gente conhece pois não é uma nova BioWare portanto aqui é 50-50 ou é bom ou é mau daqui para a frente digo eu sim e até o próprio estilo de jogo que eles mostraram naqueles pequenos trechos que ainda é tudo ainda em blockouts e tudo ainda em teste faço teste de animações e afins mas deu uma sensação que há ali uma espécie de inspiraçãozinha de Dark Souls porque a câmera parece ser over the shoulder ou muito próxima third person tendências tendências não é? um bocadinho mais um contra um estou muito interessado em ver mais sobre este Dragon Age até porque é uma continuação uma jogadação sim parece uma uma continuação é estranha é que nós sabemos que o Dragon Age vem aí este já é o terceiro ou quarto teaser que eles fazem não sei até que ponto é que realmente é necessário estarem a mostrar que estão a fazê-lo a gente já sabe mostrem algo que já foi feito mas admito que o início me assustou porque eu pensava é agora quando aparece o Casai eu descendo a falar eu pensei é agora sabes o que? não me digas o Messi estava na espera do Mass Effect eu estava eu parei o meu coração parou ali naquele momento durante dois três segundos é agora não é agora e depois levas com o Dragon Age porque lá está o Dragon Age basicamente não existe e eles dão tipo três minutos sobre um jogo que não existe ainda está a ser feito tem o Mass Effect presta a ser anunciado e lançado dizem os rumores e eu vou acreditar nos rumores porque não é? quer dizer e não mostram nada nada não existe porque eu acho que a trilogia vai ser Shadow Dropped eu acho que nós vamos ter a trilogia no mesmo dia em que eles anunciam acho que vai ser essa a estratégia da EA está-se bem está-se bem e tu vais logo a correr da vida e vais a tirar os cartões todos que tens na carteira contra o ecrã do computador e acho que vai funcionar os cartões não as notas notas tudo tudo o que tiver os jogos não tem cartões cartões tem os ricos é pá pronto ok está certo mas podes sei lá de uma loja de roupa não tens cartões de sócio tenho os gestões só que depois corro o risco de partir o ecrã sim tem calma foi um dos highlights a presença do Dragon Age e a presença da Bioware em si eu acho que eles estão muito a reconstruir a imagem que tem porque eles vêm de flops não são flops o que eu quero dizer é mais flops de crítica porque eu acho que eles não venderam mal não venderam foi o que a EA queria que é sempre o exagero absoluto mas eu acho que eles estão a reconstruir um bocadinho a imagem eu acho que eles estão a se aproximar um bocadinho do público eu não sei o que é que eles vão fazer com o Anthem porque supostamente continuam a retrabalhar o Anthem portanto não faço a mínima ideia mas a melhor jogada de todo o tempo é aquela que tu dizes Mass Effect Trilogy para Playstation 4 possivelmente Playstation 5 e Xbox Series X é que é daqueles jogos que só precisa mesmo de uma atualização para a qualidade da imagem trabalhar em darem o usufruto da arte que o jogo tem porque o jogo está muito atual em termos visuais se corres o jogo no computador com a resolução máxima não sei o que o jogo é bonitíssimo e é retrabalhar se calhar um bocadinho a jogabilidade do primeiro jogo para ficar mais parecida com os outros dois e temos um jogo extremamente atual talvez também trabalharem um bocadinho o final só para alguns ficarem contentes mas tipo não precisa de muito mais e se eles forem fazer um remaster dentro destas linhas eu fico muito satisfeito sim acho que é o que basta também eu não sou o maior fã de Mass Effect como por exemplo que tu ia ver na exceção mas mas não assim mas eu gosto muito eu gosto especialmente do 2 e diverti-me absolutamente com o 3 o 3 eu achei que era a nível de progressão e de até a nível de progressão acho que eu foi o que me agarrou mais depressa se eu não me engano mas o 2 para mim é fantástico é o primeiro também quando me perguntam qual é que eu gosto mais eu nunca consigo dizer porque tem dias há um bocado como qual é o teu filme da Star Wars favorito tem dias sim porque são experiências diferentes completamente diferentes o primeiro o primeiro marcou-me pelo tom pela arte pela estética muito retrofuturista tipo espaço de 1999 Star Trek o engraçado é que até jogar o Mass Effect eu não era grande fã de Sci-Fi tirando Star Wars eu não tinha um apego tão grande ao género portanto para mim foi muito importante nesse sentido foi um catalisador então foi foi sem dúvida e era um RPG muito daquele tempo e ao mesmo tempo revolucionário porque os visuais as câmaras as caras das personagens muito realistas tinham o elemento de ação que poucos RPGs tinham porque este conseguia misturar a ação em tempo real com os turnos se bem-te lembras o segundo foi a EA apanhou aquilo embora fazer isto tipo blockbuster cinema mas com a qualidade escrita do primeiro tipo brilhante perfeito e o terceiro foi o equilíbrio entre o bom que o primeiro jogo tinha o bom que o segundo jogo tinha um bocadinho mais linear se calhar um bocadinho mais com o melhor combate o fim nós já falámos muitas vezes do fim e tu tens até quando estavas até a escrever aquele texto sobre a narrativa nos videojogos em que eles afunilaram basicamente as decisões dos jogadores para uma decisão deles que não vejo há coisas que eu não gosto ali e há outras coisas que eu gosto mas não fiquei siludido com nada pá é isto a Mass Effect respira eu não sei porque estamos a falar de Mass Effect porque será eu não sei onde é que isto começou mas pronto termina aqui olha não termina nada que agora vais falar do teu primeiro jogo da Gamescom começas tu que é para atacar o margem do Mass Effect olha é assim a Gamescom foi cenas fixe sim mas não é há um mas há um mas eu não tenho assim propriamente um favorito mas gostei de ver por exemplo o Lego Star Wars do Skywalker Saga também estou interessado que era provavelmente os únicos porque eu e tu temos uma liga prestensamos a uma liga uma liga sim e a Vanessa também é uma fantasy ela e a Vanessa também participa é verdade a Vanessa e o Rui também já agora dois jogos do ano sim 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 e este era daqueles jogos que eu esperava que ainda saísse este ano e os gajos anunciaram-me para o ano que vem mesmo melhor basicamente eu estou neste momento com um ponto negativo na liga porque todos os jogos foram odiados e há todos os jogos não houve um único jogo que eu eu não fiz pontos nem os meus eu ainda fiz pontos porque escolhi o The Last of Us de Part 2 mas fiquei já perdidos fiquei curioso com este jogo porque eu gostei muito dos Lego Star Wars anteriores beijo muito se bem te lembras o primeiro jogo de Lego foi Star Wars deste deste formato desta nova vaga não é? este tradicional sim depois veio o Indiana Jones veio aquele Harry Potter o Hobbit o Snowden Marvel Marvel DC é bem irónico como é que o Lego Star Wars do Skywalker segue a propriedade da Warner Brothers quando Star Wars é da Disney é bem engraçado e o interessante é que graças ao lançamento destes jogos não sei se sabes durante muito tempo todos os anos desde os anos 80 havia pelo menos um jogo de Star Wars por ano ah tu uma vez falaste nisso sim eu nunca tinha percebido e é raro o ano em que não haja um jogo de Star Wars e os Legos fazem parte ou são responsáveis por isso acontecer também porque parece que não já estamos a falar de uma série com 10, 15 anos talvez mais e é interessante ver que vão reconstruir o gameplay do jogo vão contar a história toda e vão incluir ainda os últimos dois filmes que não tiveram direito de uma adaptação pois não o último jogo do Lego foi o Force Awakens sim e eu gostei bastante de ver o jogo ainda que gostasse que houvesse ali um ar mais realista com recursos às novas tecnologias e o que era e para mim foi foi tipo como é que é dizer assim de longe foi se calhar o que me saltou mais ao olho no evento todo porque eu já sabia tudo mais ou menos do que é que estava à espera não acho que tenha havido muitas surpresas mas foi de género e ah meu se pudesse neste momento jogar alguma coisa era isto sim e as minhas escolhas também foram um bocado nesse sentido porque eu não escolhi nenhum jogo que tivesse sido anunciado posso dizer-te que tive um bocado de ilusão com o Medal of Honor quando eu vejo o Medal of Honor fiquei uau o novo Medal of Honor que fiz finalmente o regresso a sério e depois a VR ah não sabias isto já tinha sido anunciado já a sério não 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 me lembrava mesmo mas eu fui já agora que estás a falar acho que em parte é um risco e ao mesmo tempo é uma grande vantagem para levar o VR a ter mais gente ou convidar mais o pessoal a ir ao VR que é usar propriedades propriedades que nós já conhecemos sim tipo All5 Medal of Honor Iron Man e é da Respond portanto bom será a certeza sem dúvida por outro lado sentimos essa traição do género eu queria tanto aquilo mas não é aquilo que eu quero é para o nicho é para o nicho olha esse mas Velasco não foi suficiente para venderem web etc ao ponto de escutarem não houve mal está a fazer apoiados aos computadores pode não ter sido tipo o Blockbuster que são muitos outros jogos que foram lançados durante o ano mas para aquele nicho foi o que cresceu um bocadinho mais e tornou o VR possível enquanto enfim sim enquanto aposta não é? eu estou a perceber basicamente faltava ali uma motivação para certos consumidores comprarem finalmente o VR e só ver aquele jogo por exemplo como o Off-Life Alyx é realmente as pessoas dão o salto e a verdade é que por exemplo se eu não tivesse Motion Sickness provavelmente se calhar dava o salto se eles anunciassem isso para a Playstation 4 que eu acho que não conseguia correr na Playstation 4 mas imagina que acontecia olha Off-Life Alyx Playstation 4 Playstation VR eu não sei se eu comprava tal é a minha vontade quer dizer eu agora quando comprar um novo PC que há de ser tema de certeza no futuro no podcast se calhar ainda vou pensar nisso porque é pá eu quero mesmo jogar aquilo eu já pensei nisso mas depois penso assim é tão caro para além de ser caro eu não sei se não preciso de fazer um upgrade ao GPU e no caso da Playstation não é muito caro mas não vou ter a flexibilidade de experimentar coisas que estão no PC sem recurso a programas esquisitos enfim é aqui um bocadinho do género eu quero e ao mesmo tempo não estou preparado para me dar ao trabalho preciso de uma coisa mais plug and play estás a ver e acho que ainda é o que a Playstation acaba de portar sim mas a oferta não é assim tanta mas a oferta não é claro perde sempre qualquer coisa não na Playstation não é assim muita a oferta parece que é mas não é muita e cai muita em experiências tem o Iron Man o Gran Turismo o Gran Turismo também suporta vem aí o Squadrons e tens o Vader Immortal agora que eu não sei como é que funciona o Vader Immortal exatamente há a oferta mas ao mesmo tempo não há o tipo de oferta que eu estou disposto a investir para experimentar olha digo-te uma coisa não quero engenhar muito o tópico mas digo-te uma coisa há um jogo há um jogo que eu queria mesmo comprar e jogar na Playstation 4 com o VR ou no PC super hot super hot em VR eu quero tanto jogar isso em VR dizem que é das melhores experiências é pá e ainda por cima é o primeiro em VR não é o segundo ou a expansão porque a expansão é um bocadinho cansativa mas é pá seria perfeito em VR lá está era uma forma de eu comprava o VR e ia logo atrás desse jogo e provavelmente do Resident Evil 7 porque já o jogou o Resident Evil 7 em VR pois já agora que falas nisso já te soube ensinar já eu não quero começar a fazer planos para adquirir isso principalmente nesta altura do campeonato em que vem uma nova geração exato não sabes o preço das consolas não sabes nada ainda não sabes o que é que vem é daquelas cenas será que vale a pena investir nisto agora é pá sim se tiveres dinheiro e se quiseres muito acho que acho que a resposta é se quiseres muito sim se tiveres com dúvidas não sim a partir do momento em que tens dúvidas vais-te sempre sentir um bocado arrependido não é porque compras das 200€ pelo VR vem a consola a consola custa 500 há bolas e já vem não não já vem outra outra geração pois é pois é pois é pois é eles estão a fazer melhorias ao VR isto é daquelas coisas que ou compras na altura ou não vais tirar a partir delas pois eu de alguma forma ou pães uma grande promoção eu não me sinto não me sinto arrependido de ter comprado a Xbox One X quase um ano antes da da Series X vir aí é pá mas se calhar gostava de ter mais um ano sem pensar noutra geração ou noutra console mas eles eles fizeram muito mal porque não me arrependo que tirei o é partido da console tirei o é partido da console mas sei que quando a outra chegar esta vai ser de género porque é que eu a tenho agora porque é que ela me serve e é uma pena porque a Xbox podia ter durado mais tempo se eles tivessem apostado mais da One X acho eu porque não é tecnicamente é mesmo a consola mais forte mas precisamente no mercado e é capaz até de rivalizar um pouco com a Playstation 5 porque a Playstation 5 é um bocadinho mais fraca que a Xbox Series X eu não ligo muito a força ou poderio ou desempenho acho que isso é outra conversa eu não concordo muito com o que estás a dizer em termos de power levels é possível porque eu estou aqui um bocado a mandar postas pescadas é verdade mas o que eu quero dizer é que acho que a One X e se calhar a Pro estão underutilized sem dúvida a minha mensagem é essa ponto estão agarradas ao facto de serem máquinas com poder tremendo mas que são apenas augmented das consolas base e que nesta altura do campeonato são literalmente as consolas base porque a Xbox One S e a Playstation 4 comem-se vivas para manter alguns jogos a correr atuais principalmente jogos third party que é o canote mais e agora recentemente o Project Cars que eu já vou falar um bocadinho sobre ele também ah ok falamos mas note que já há um compromisso muito grande nesta altura do campeonato que é pena sim mas lá está mas isso foi porque eles fizeram uma promessa não é para assim dizer que não há conteúdos exclusivos eu acho que isto foi um teste e na próxima geração se tivermos outra vez com as suas novas a meia da geração eles vão lançar conteúdos exclusivos estamos a vermos uma filosofia agora e o Alu tem sido tema de conversa porque a Microsoft tinha aquele plano de lançar os primeiros jogos da geração também para para a consola anterior e e aquela ideia de que ah a consola mais base não vai comprometer a experiência só que vai comprometer a experiência porque há determinadas tecnologias e há determinadas filosofias de game design que não funcionam nas consoles anteriores por exemplo queres fazer um jogo de mundo aberto sem loadings exclusivamente com o retracing tu não consegues fazer isso na consola base por duas razões primeiro porque estás comprometido aos loadings daquela consola e porque não vais ter acesso a sistemas de iluminação global por exemplo que o retracing permite de forma eficaz portanto tens que fazer tens que produzir um jogo completamente novo à parte ou então começas a fazer o jogo na consola base a pensar naquele hardware e fazes depois a versão augmented mas que não corresponde às expectativas da geração atual não sei se me estou a fazer entender que eu também não sou especialista na matéria é muito fácil dizer que é o que está a acontecer ao Halo como está a dizer o Halo está a acontecer isso tanto é que houve aquele rumor eles entretanto já vieram dizer que não pois continua para a Xbox One que sempre vai ser lançado para a Xbox One eu sou da opinião que eu acho que não esqueça sério esqueçam esta geração já acabou já tivemos o que tivemos podem continuar a lançar mas se quiserem fazer experiências novas e realmente utilizem as máquinas de next gen e o Halo depois de tantos anos eu acho eu contra mim falo porque eu gostava imenso de jogar na minha Xbox One mas já está a precisar de sim do próximo passo sim mas tendo em conta que o jogo não sai este ano só sai para o ano se calhar para o fim do ano quem sabe 2021 como também eles já disseram que não é vai acontecer tipo até lá a mudança é feita de alguma maneira ou arranjas a console arranjas o PC enfim já estás preparado pois é já estás preparado eu esqueci que vou comprar um PC a questão é que às vezes nos pensas ah não sei o que mas eu queria que isto corresse não sabes o dia da manhã pois é é verdade portanto podes morrer porque podes ganhar o Euro Milhões mas eu estou a sentir um bocadinho o que tu sentes porque eu comprei Xbox One S no mesmo ano em que tu compraste a One X e lá está é o mesmo sentimento mais um aninho vá para sentir que dei mesmo todo o uso à console ainda que lá está eu também vou falar nisso mais à frente no que nós andamos a jogar a verdade é que nós conseguimos sempre voltar um bocadinho atrás e continuar a aproveitar consoles que estão mortas acabou acabou o fim de vida delas e a verdade é que por exemplo eu estou a jogar o Quantum Break e estou finalmente a gostar daquilo portanto há ainda vida na consola não precisamos de jogos lá está é o que tu dizes acabou não é tudo o que vier à rede agora é mais do que peixe é uma maravilha eu não sou fã daquilo que a Sony está a fazer para o Playstation que é tipo uma consola só na X-Gen sem retrocompatibilidade acho que a retrocompatibilidade deve existir o que eu quero dizer é que experiências novas devem ser feitas para as máquinas novas sim porque há espaço para experiências transversais temos o mercado dos AA ou lá como é que se chama temos os dos indies que de certeza absoluta que durante mais um ano ou dois vão trazer imensas experiências mas daquelas que é do género eu preciso comprar esta consola para jogar esta experiência ainda falta isso temos alguns títulos temos para continuarmos a falar da Gamescom temos o Ratchet & Clank é um perfeiteza que é um dos meus jogos já agora se quiseres fazer a ponto faz-te a ponto perfeitamente pronto fazemos aqui um leizinho sim o que é que achaste? é pá é assim a nível mecânico digo-te já não há nada novo não parece haver nada novo continuamos a ter o o menu radial a ação parece ser continua a ser first person mesmo tipo de jogabilidade mesmo tipo de jogabilidade agora a nível da animação a nível dos destroços de elementos em campo é um nota-se que é um jogo da próxima geração nota sim sim é muito muito vivo muito vivo muito vivo e o facto o jogo eles já confirmaram que vai correr 60 frames mas o facto de correr 30 frames dá-lhe aquele feeling filmico em que as coisas cinemáticas e as habilidades de passar muito suavemente de uma para a outra sem perder qualidade que é acho que há certas coisas de maneira exigênica que se vão a pouco e pouco nós vamos perceber porque é que são especiais que é o uso de level of detail de modelos de LOD que vai desaparecer porque tudo o que tu vês no ecrã tem aquele detalhe portanto não há não há aquela se os tuos produtores quiserem que assim seja obviamente como mostraram na demo do Unreal não precisam de fazer tipo várias versões de um modelo para perder detalhe à medida que afastam da câmera para aliviar o hardware vamos ter um modelo o mais detalhado possível colocado no jogo esteja ele longe ou perto ele vai ser sempre o mesmo modelo enriquece bastante os níveis temos as questões dos reflexos temos o deep off feel temos aqueles loadings porque eles dizem que não têm loadings mas o jogo tem pequenos notava-se na demo que havia tipo um solução além de que o modelo quando eles mudam de planeta há ali 2 ou 3 segundos de carregamento mas tecnicamente não há carregamentos e é nestas coisas que nós vamos notar a diferença pelo menos agora assim neste início neste início antes de vermos os grandes gráficos como noutras gerações acho que vai ser mais é na parte invisível das coisas que vamos sentir é fluidez na próxima geração eu concordo contigo e realmente é incrível porque eles acho que foi no Nexus que eles brincaram um bocadinho com esta ideia das realidades eu não sei se isto realmente é uma eu penso que é uma sequela portanto isto está a continuar a história da trilogia future eles falaram que parte do Nexus mas que é pode ser uma cena tipo stand-alone não é stand-alone mas que ninguém perde o fio à miada ok pronto é um bocado a passagem dos primeiros 3 para a Playstation 3 eu admito que nunca segui muito bem a série acho que quando o jogo saiu para a Playstation 3 senti que fizeram um reboot eles tentaram fazer um reboot várias vezes fizeram nessa altura fizeram mais recentemente com o jogo que teve o time para cinema é esquisito portanto eu nunca segui nem sei muito bem eu posso dizer como é que é a timeline eu só não joguei o spin-off do All for One e há outro qualquer também que é um jogo que é Tower Defense é um bocado estranho esses dois eu não joguei na Playstation 3 mas tudo o que é mainline posso dizer que joguei e é um bocado o que tu dizes não é bem um reboot mas o Tools of Destruction que é o primeiro da Playstation 3 nota-se que se jogaste os outros 3 maravilha podes seguir a história à vontade se não jogaste pode ser o teu ponto de partida estás a perceber? apesar de não haver aquela introdução das personagens até porque elas são muito diferentes na era da Playstation 2 para a era da Playstation 3 a relação com o Ratchet e o Clank que tem é muito diferente eles no início não começam tão amiguinhos são mais sarcásticos um para o outro e agora é que eles são muito bonzinhos sempre preocupados um com o outro portanto houve ali um trabalho de cartoon eu diria mesmo para simplificar um bocadinho as personalidades mas realmente a trilogia da Playstation 3 é fantástica envolve viagens no tempo envolve depois também quebras de realidades e de dimensões e é fixe eles irem pescar esses pontos todos e mesmo assim tu conseguis jogar aquilo simplesmente sem precisar de jogar os outros e o reboot da Playstation 4 que eu adoro esse jogo adoro profundamente o jogo apesar de não gostar muito da história é um bocado também isso também podes jogar aquilo sem ter jogado os outros e continuas a saber quem é que é o Dr. Nefarious quem é o Ratchet quem é que são os Lombacks portanto eu acho que está bem feito sempre a início de geração de ter ali uma esta não ponte quase além deste temos o que? para a Playstation o Spider-Man confirmados porque eles confirmaram sempre que isto é a janela de lançamento é a janela de lançamento dois nomes bastante fortes eu digo já que sim são dois nomes suficientes sabendo que depois e os dois da Insomnia e os dois da Insomnia é verdade completamente loucos eles devem estar bastante e temos que presumir que eles vão trabalhar no Spider-Man 2 portanto eles devem estar completamente divididos a trabalhar em tanta coisa não é revela-se que às vezes nós não temos noção da quantidade de pessoas que faz parte de uma equipa de desenvolvimento sim e não esqueças há aquela cena dos grandes estúdios e depois há a coisa dos estúdios mais ou menos como este sim mas este agora é first party portanto a Sony está ali a injetar do bom e do melhor tantos projetos é não é de loucos é de loucos também lá está também tens de pensar assim o Miles Morales há de ser pequenino este o Ratchet & Clank também não são jogos muito muito extensos e se calhar já está em produção há 5 anos 4 anos já está em produção em imenso tempo e então saem facilmente agora eu presumo é que primeiro que chega o Spider-Man 2 upa upa isso aqui ainda vai demorar um bocadinho de certeza mas são dois bons títulos para começar o ano sim para começar esta geração eu quero muito ver o Ratchet & Clank porque eu gosto muito eles não precisam mudar nada de vida eu só vejo ali as animações e os cenários destrutivos e eu estou nas minhas 7 quintas a sério não muda? não e agora resta saber como é que os comandos da Playstation o sensual comando vai funcionar de certeza que as armas disparam e tu sentes o vibrar de cada disparo ou as ondas de choque eu tenho interesse em pegar no comando para sentir se vai ser mesmo assim ou se vai ser tipo o HD Rumble da Switch em que passado um ano ups já ninguém se lembra disso é é é é é é também estou interessado em saber o quão química realmente é eu acredito eu acredito que vai fazer a diferença nomeadamente a nível dos gatilhos da maneira como eles falam olha sabe-se o que é que eu gostava de jogar com o DualSense David fazendo este aponte também Doom 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 Eternal porque aquele comando deve-se satirar pela janela fora eu ia começar a fazer aqui um apanhado dos destaques tivemos o Doom como estás a dizer sim da Ancient God que anunciaram o Ancient God que é Standalone é Standalone é verdade é Standalone ou seja quem não tiver o Doom Eternal pode comprar não é pode jogar pode comprar e depois jogar o Ancient Gods não sei não sei o que é que eu ia dizer sabes que o Doom Eternal é um jogo excelente é mesmo bom é mesmo boi da boi e eu diverti-me boi do início ao fim mas não sei porque não é jogo que eu queira voltar a jogar pois tu fartaste um bocadinho mais do que eu foi foi tipo já meu gostei arruma eu por acaso não eu estou constantemente é um bocado como o 2016 eu estou constantemente com vontade de voltar ao Doom Eternal eu terminei-o duas vezes e sim devia terminar mais uma mas pá são muitos jogos para jogar eu já não consigo sim eu na verdade joguei duas vezes joguei na Xbox e depois na Playstation ao contrário já não lembro estás a ver e pá e eu adorei eu adorei por acaso eu adorei o Doom Eternal não senti tipo porque no Doom 2016 eu tinha aquela cena que faço muito com o Halo que é do género apetece-me jogar isto e agora vou jogar aquela missão precisa sim e no Doom Eternal eu não sinto isso sinto que acho que o jogo não é variado mas não me dá tanto não me deu aqueles momentos de dizer e já gostei boé desta missão que é a revolta estar a retirar esta missão é porque se calhar é muito intenso não sei o que é que tu foi exausto é deixou-me exausto pois a verdade é essa sim é muito exigente a nível de combate a nível de combate e de exploração às vezes mais é mesmo muito é pá eu gostei que fosse tão exagerado e fosse tão arcade sabes tão fora daquilo que nós estávamos à espera mas deixa-me preocupar realmente para o futuro para um Doom 3 por causa do lore porque eu estou a ver aqui muita muita história e a Station of Gods também acho que vai pelo mesmo caminho e eu não sei se faz bem nós sabermos tanto sobre o Doom Guy e sobre o que se passa à volta dele mas gosto imenso que esteja tudo interligado a série toda está interligada mas calma eu já sei demasiado eu já estou a saber demasiado já há ordens de Slayers e e raças extraterrestres que criaram tudo calma calma Doom calma mas mas fora isso gosto muito e estou muito hyped para este DLC o que é que tens aí mais da Gamescom se não eu tenho o meu último jogo tivemos a cena do Fall Guys que é um espetáculo jogo só as gasto as joguei duas vezes literalmente duas vezes eu ganhei duas vezes só porque tenho duas coroas não eu cheguei à última fase mas não apanhei a coroa nem de perto que infelizmente já saiu do PS Pledge pois acabou acabou a semana passada acabou no dia 31 de Agosto é tudo o que precisam de saber portanto já estamos em Setembro já estamos em Setembro e o que significa que se quiserem jogar Fall Guys têm que comprar pois é a partir de agora é sim isto se não aproveitar uma promoção que vai ter uma segunda temporada é medieval sem Outubro e vai ser mais novos níveis acho que é isto mas foi giro foi giro sabermos que que é que é que é bem da bom e que vai ter mais que vem já em uma nova temporada isto agora eles têm que aproveitar este boom de popularidade porque senão o Fortnite lembra-se e lá vem ele destruir a diversão de toda a gente porque é o que tem acontecido há sempre aquela janela de 2, 3 meses onde um Battle Royale parece que venceu aquele polvo digital e depois lá vem o polvo dar cabo tudo portanto aproveitem quando podem enquanto o Fall Guys é popular lembram-se do Apex Legends pois o Apex Legends foi diferente é diferente porque este é mais este é mais imediato este é para um público diferente e este é casual para toda a gente mas o Apex Legends era muito fixe e merecia ser mais popular do que se calhar hoje em dia ainda é mas é meu o que estás a dizer ainda é? eu posso estar a falar da minha bolinha também é verdade eu acho que sim estás a falar da tua bolinha como podíamos estar a falar do Fortnite e dizer ah Fortnite já não é aquilo que era não, não, mas o problema é que esse eu não tenho dúvidas nenhumas que seja não, esses jogos ainda estão no topo não, tu vais ao Twitch estão lá no topo tu vais ao Steam estão lá no topo não desculpa mas pronto é assim obrigado corrigiste coisas lá porque tu não jogas não quer dizer que não sejas bom pronto, olha que escusas é de me estar a envergonhar é pá, não sei depois aqui na Gamescom lá está temos um temos um para falar temos um para falar qual? é o Twelve Minutes do Luís António ah, mas é mas é que revelou do nada vem-se com vem-se com um cast tremendo do James McAvoy da Daisy Ridley e do grande e grandioso William Dafoe do nada olha temos aqui um elenco temos aqui uma coisa para anunciar temos só o William Dafoe no nosso projeto olhem quem está aqui olhem quem está aqui é o Green Goblin olhem o Green Goblin e o Profexer X e o Rei fui buscar só as personagens populares porque eles não sabem quem é acho que quem está a ouvir nem sabe quem é o gajo que fez o Lighthouse é pá coitados dos nossos ouvintes olha não vi o Lighthouse por acaso tem que ver tem que ver o Lighthouse mas sim é pá muito bom para a produção nacional diria eu aqui com o Luís António em grande destaque na Gamescom foi um jogo muito falado muitos artigos por todo lado e eu estou muito curioso para jogar o 12 Minutes eu só espero é que seja eu não devia estar a dizer isto mas eu espero é que seja bom eu não quero outra desilusão eu não quero outro eu não quero passar por outro DKL Vlogs porque apesar de tudo o que eu disse do jogo eu tenho tanta pena que o jogo não seja bom será certamente o conceito é incrível não o conceito é muito fixe sim mas também é um conceito muito bom de dar problemas porque eles devem ter ali tantas nuances e tantas probabilidades que aquilo deve estar a ser horrível de planear tudo porque repara cada peça que tu mexeres eles têm que pensar se tu vais mexer é é um pouco aquela conversa que tivemos quando estavas a escrever o teu texto da narrativa porque tu tens que escrever dimensões diferentes cenários alternativos e depois imaginar ou tentar motivar pelo menos pelo conceito do jogo é dar ilusão de controle ao jogador motivando-o a fazer determinadas ações que despeletam determinadas ramificações sim porque no fundo mesmo tu quando dás quando te dão opções de escolha podem ser binárias podem não ser binárias mas o quem escreveu a história quem a produziu está-te a controlar a ti tu tens a ilusão que tens tens a ilusão de controle mas não tu estás a ser controlado a tomar determinadas decisões ou porque por exemplo até podem dizer assim ok agora podes escolher o preto ou o branco a opção A ou B só que a opção que tu queres escolher é motivada por valores contrários àqueles que tu apregoas sim e a opção MÁ é precisamente aquilo que tu queres e basicamente há jogos que fazem isto e tu ficas ok não sei o que é que eu quero fazer neste momento porque o jogo está-me a impedir tomar a decisão que eu realmente quero porque de facto eu posso escolher eu quero escolher as duas e não quero escolher nenhuma e é isso que eu quero ver realmente no 12 Minutes essa ideia de escolha porque tendo em conta que nós estamos sempre a voltar atrás e a fazer outras escolhas até que ponto vamos ter realmente liberdade de sair ou se vai ser um puzzle porque não devemos criticar será que dá para acabar o jogo numa primeira ronda eu mas eu acho que não eu aposto contigo que não dá porque eles param isso como é que se chama o Sunday Parable sim lembro-me claro eu falo nele no texto se tu fosses se fosses perto ou se tivesse um guia na tua mão consegues acabar logo o jogo e a questão é esta o jogo reage a isso porque se o jogo reageir a isso é fantástico do género ah, deves ter um guia se houver essa reação é pá é tremendo os gajos fizeram um trabalho impecável de previsão de tudo o que o jogador podia fazer mas eu acho que é muito difícil tu preveres tudo quando dás tanta liberdade ao jogador por isso é que eu estou interessado no 12 Minutes porque ou é uma cena muito livre e tu podes levar o jogo a cometer erros ou então eles querem aquilo que estavas a dizer que é a ilusão da escolha portanto é a ideia de tu estás a fazer seleções mas é o jogo que te está a motivar a fazer essas seleções sem tu saberes portanto há uma por exemplo há uma solução é um jogo narrativo porque eu acredito que seja um jogo narrativo portanto se é um jogo narrativo muito provavelmente só tens uma solução uma, três vá estás a perceber portanto é mais certinho e eu prefiro isso do que teres muita escolha e depois tens lá está tens ilusão da escolha e da liberdade um bocado a Mass Effect e depois chegas ao final e olha afinal isto era só um final de ilusão é uma pena portanto eu prefiro que seja uma coisa mesmo mais simples e que brinque muito pouco especulações portanto agora diz? especulamos agora ah não estamos a especular completamente porque ainda sabemos tão pouco sobre o jogo e queria saber mais espero poder jogar ainda este ano supostamente sei este ano sim talvez quem sabe com a Series X porque isto é um jogo para ah pois é é um jogo para Game Pass para PC e Xbox julgo que sim julgo que sim isto é fantástico depois tivemos na Gamescom tivemos o Crash Bandicoot não sei porque tenho uma vontade enorme de jogar eu não sou grande fã mas parece um jogo massivo este parece cheio de diferentes níveis jogas com o Cortex tudo há aqui qualquer coisa neste jogo que eu sinto que é tipo apesar de não ser muito comum este tipo de jogos terem esse feeling sinto que isto é jogo mesmo para 60€ estás a ver tipo full fat package ok tivemos também o Star Wars Squadrons que já agora eu joguei ah acho que posso dizer isto já posso dizer acho que já posso dizer que joguei e está está bom meu está bom eu gostei muito da jogabilidade isto é só o que eu posso dizer porque enfim história e online e graças eu experimento esperei tem um bocadinho da coisa não posso dizer muito sobre isso mas em termos de gameplay yep boa cena ok fico curioso Mafia Definitive Edition que entretanto já está cá fora ou ainda vai sair deixa eu cá ver aqui rapidamente 25 de Setembro ainda vai sair acho que foi isto foi isto que nós tivemos sim eu acho que nós decidimos fazer este episódio Call of Duty ah o Black Ops Cold War Cold Feet Cold Weapons Ronald Reagan Atos de Guerra Crimes Crimes de Guerra acho eu Crimes Crimes de Guerra mas eu acho que foi muito atípico nós estávamos a preparar este episódio e foi do género ok vamos fazer como fizemos há uns anos mas mas peço faltou aqui qualquer coisa se calhar foi muito bom para o mercado indie fantástico mas assim daqueles nomes sonantes como por exemplo se calhar é um Resident Evil sim nós realmente quem nos esteve a ouvir agora reparou que falámos bem em jogos indie todos bem e falámos muito na Gamescom também não é? man aquele Medal of Honor é indie para caraças sim mas ao mesmo tempo falta olha por exemplo todos estavam com a mania que o Elden Ring haveria de aparecer porque é que haveria de aparecer eu não sei mas se calhar se a parecia era bom não é? tinha sido bom porque era bom esse indie não é? olha vai cagar não pode ser nada neste podcast fogo mas aposto contigo olha malta que está a ouvir isto que comente onde quer que dê se isto não foi bom para os indies estás a ver? olha ouve lá ouve lá sim senhor olha ouviste? não fui eu ouvi perfeitamente mas sim já passou a Gamescom agora vem a Tokyo Game Show supostamente a celebração do verão ainda continua com o Jeff Keighley pode ser que ainda venham novidades sim o verão só acaba no dia 21 pronto é verdade até lá ainda temos verão setembro também costuma ser o mês muito quente portanto a alma do verão continua viva e vamos ver em termos de novidades se vamos ter alguma coisa do Super Mario por exemplo do que eu tinha dito há bocado se vai sair a coleção ou não do 3D se vai sair o Messi ele só faz anos para o ano agora o Mario só faz só faz o aniversário para o ano ah é? então também adiou? sim sim isto é 2020 ah pronto ok então pronto então o final do Super Mario agora nasceu no outro ano está certo está feito mas sim chegamos agora aqui à rita final do nosso podcast especial entre aspas do Gamescom mas nós fazemos sempre uma espécie de apanhado que é que andamos a jogar e e se calhar vamos começar por ti David porque tu tens coisas para dizer sobre o Control e o Project Cars sim entre boete cenas que joguei e boete cenas que não joguei porque é importante porque existem outros jogos que eu não joguei mas estive a jogar o Control portanto a expansão o AWE que significa Altered World's Event acho que é isto ou Alan Wake Event get it? sim pronto e mas não é um evento não é assim um grande evento mas ficaste iludido não foi? pá fiquei boiado a dizer o lido eu gosto muito do Control gosto muito de jogar o Control é um bocado como o Doom olha é exatamente exatamente o que eu sinto com o Doom e Doom Eternal pá excelente a primeira a primeira vez que joguei aquilo pá muito bom curti mesmo boé gosto do tom gosto da jogabilidade a história parece intrigante tudo perfeito chega à expansão neste caso chega à segunda ou à segunda parte tu queres o que é que lhe queiras chamar e é um mega wet fart tipo jogas aquilo para além de ser curto canças-te porque não há variedade não não há um hook e neste caso pá tentaram vender isto como já vamos agora interligar com os outros universos da Remedy temos aqui o Alan Wake e o Alan Wake aparece logo no início e tu ficas do lado será que isto vai ligado de uma forma em que temos aqui uma sequela e vamos sepá-las para o Alan Wake vamos salvar o Alan Wake e nada nada é tipo sabes que aconteceu uma cena em Bright Falls sabes que o Alan Wake esteve envolvido e depois o jogo é uma missão para matar um gajo que está consumido pelas trevas e tens uma boss fight e acaba e tu não percebes que o DLC acaba ali ah portanto acaba e tu nem sequer percebes que chegaste à fim eu acho que não spoilers para o DLC já agora mas spoilers 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 mas temos que dizer spoilers é lei é lei dizer que é spoilers o que acontece é que já eu estava a curtir o DLC embora eu estava a achar que ok quando é que isto começa estás vendo não quando é que as coisas fixas começam porque até aqui limpa a sala não sei o que abre a porta descubra aqui os segredos não sei o que mas tudo muito repetitivo muito semelhante ao que temos a seguir e depois temos uma boss fight que é faz o pior que eu acho que se faz numa boss fight que é tens um inimigo ele é o Peppa Crazas custa-te dar cabo dele tirar-lhe energia o que é que seja para além de teres a questão de puzzle ambiental em que tu tens que pronto controlar o teu ambiente para o colocar numa situação frágil e aí tirar-lhe de vida o gajo ainda te manda amigos estás a ver prolonga-te uma batalha que poderia ser mais straightforward cansa-te quando perdes sentes-te irritado porque não é culpa tua é culpa do jogo porque não é uma falha tua não é por exemplo tu a desviares-te teres um timing de desviares-te um ataque por exemplo no Souls em que tu realmente sentes-te ok devia ter sido mais rápido não há esse sentimento é de género eu perdi porque tem-me levar porrada deste gajo que está aqui ao meu lado eu odeio esse tipo de boss fights e o que é destruo o gajo e tens uma cinemática com uma narração do Alan Wake a fazer-te isso para um possível online de dois pois uma coisa que nem sequer está confirmada e é isto é esta junção de universos e é extremamente pequeno não incluiu nenhuma set-piece interessante como o primeiro jogo como o jogo base teve ou como a segunda expansão também o fez que eu não vou revelar porque é bem muito fixe não houve sentimento de exploração não houve mecânicas que se destacassem tirando o facto de poderes abrir zonas que estão fechadas pela escuridão em que tens que usar uma luz para abrir aquilo tipo uma pequena referência ao Alan Wake e senti-me mesmo muito azelido e é pena porque por várias razões é que este é o último pedaço de conteúdo supostamente de control no fundo é como se fosse o fim porque podes jogar isto após a campanha original acho que fazia todo o sentido se é tipo uma side mission do jogo principal fazia todo o sentido se existisse assim eu não me fazia diferença nenhuma faz parte de um season pass que custa dinheiro e parece que não é o que está a tentar vender a ultimate edition do jogo que eventualmente terei que comprar se quiser jogar com as definições na próxima se quiseres que o jogo corra finalmente bem nas consolas eu adoro o jogo mas isso foi um choque então foi mesmo foi 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 desilusão eu queria mais control mas queria mesmo mais control e o control não quer dar mais e o control não me quis dar mais daquilo portanto joguei isso joguei o Project Cars estou honestamente a fazer análise dele para o Echo Boomer e é um jogo estranho porque não tem nada a ver com os Project Cars anteriores é muito mais arcade mas o que me está aqui a fazer confusão é não é como é que quer dizer o jogo corre bem eu estou jogando a Playstation 4 Slim e é daqueles jogos que me colocam numa situação muito constrangedora que é como é que eu vou comentar este jogo quando a sua apresentação nesta consola e não tendo eu outra consola vai influenciar a a minha opinião do jogo porque o jogo é tão feio na PS4 é pá a sério eu sempre imaginei a série Project Cars como sendo um poderio gráfico e foi só que por alguma razão este jogo a resolução é tão baixa as texturas são tão desfocadas é pá a sério há um exagero de efeitos de processamento que torna a imagem tão feia e eu ainda por cima jogo uma televisão 4K que faz com que alguns jogos de resoluções mais baixas revelem um bocadinho o seu lado mais feio faz-me lembrar muito o grid o mais recente e esse jogo em termos de apresentação parece que é um jogo mobile é sério e a progressão também sim sim é tudo muito cheio de cores eu o grid joguei eu o grid experimentei sim é pá por outro lado há coisas boas o jogo corre é bué da fluido corre a 60 frames por segunda a jogabilidade é bué difícil e bué moldável apesar de ser um bocado arcade tu podes ajustá-la para ser mais hardcore enfim mais realista eu não gosto muito de usar o termo simulador porque nenhum jogo deste é um simulador são aproximações daquilo que é conduzir um carro com um comando e este dá-te esse feeling se tu assim o permitires tiveres um volante podes usar um volante pá mas as minhas primeiras impressões com o jogo são mesmo muito por causa desta versão atenção por exemplo se calhar se o caso do PC ia ter uma experiência diferente se o caso de uma Xbox One X ia ter uma experiência também diferente ou numa PS4 Pro mas não não este aqui está e agora em coisas novas joguei o Tell Me Why a PlayStation Portcala forneceu-me a mim um código para jogar os os três episódios acho que a Vanessa está a fazer é isso que a Vanessa está a jogar para o glitch e da minha parte pá o jogo é incrível eu não estava à espera de gostar tanto aliás eu nunca há volta e meia dizes-me assim ah eu não gosto muito desse género de jogos eu desatino muito eu não tenho consciência às vezes é verdade sim e eu a ideia deles também não me alicia mas depois quando jogo acabo por adorar foi o que aconteceu com os dois Life is Strange o primeiro e o Before the Storm que entrei neles tipo vemos eu o que é que isto é e saí tipo uou adorei isto com as suas falhas e tudo e este foi um desses exemplos é muito mais cometido muito mais em termos de escala só que as personagens são tão humanas tirando o facto de haver ali menos acting duvidosos principalmente quando portanto isto é sobre dois irmãos que estão separados durante muito tempo depois reúnem-se e descobrem que têm uma ligação eu já sabia que tinha uma ligação muito forte em que partilhavam pensamentos não sei o que e quando descobrem que conseguem reviver memórias tipo ver memórias deles tipo olha conseguimos fazer isto ah mas não fiz ok mas tirando esse tipo de momentos pá somos nós muito realistas e ao fim de sei lá acho que morei 16 horas a passar o jogo é ok fiquei com saudades daquelas personagens dá-me vontade de ser amigo daquelas personagens isso é bom isso é um bom sentimento e acabou de uma forma bastante satisfatória de certa maneira é um feel good game com temas fortes muito fortes nomeadamente é um jogo sobre luto sobre memórias reprimidas sobre aceitação e pá pronto e no fim senti que é uma jornada que vale bastante a pena há ali um segundo episódio isto são três episódios já agora mas o segundo é tem ali momentos de exploração e investigação que me deixou assim tipo epá isto já avançava e tal mas depois pronto o terceiro episódio complementou-me também e retroativamente torna a jornada muito muito interessante portanto o jogo há de estar completo na Xbox e no PC e no Xbox e no PS mais recomendado exatamente é isso um contraste enorme em relação aos outros dois jogos mas este é sim são bastante diferentes não é mas é bom terminas em nota alta que é o que interessa olha para terminarmos realmente eu eu tenho estado a jogar jogos muito muito disparos portanto completamente diferentes uns dos outros joguei o New Super Lucky Tale que eu gostei ao fim destes anos todos achei piada porque eu estou tão sedento por isso é que eu se calhar gosto tanto dos trailers do Magic and Lake eu estou a precisar tanto de um jogo de plataformas 3D nem te passa pela cabeça nós fomos à Nintendo Portugal ah nós jogámos nós jogámos isto na Nintendo e nós tínhamos jogado lá foi tinha sido a tua opinião sim 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 eu gosto muito deste género de jogos às vezes por mais infantis que sejam opá eu gosto do feeling de um jogo de plataformas e eu gostei muito do Lucky já o terminei e depois joguei depois para complementar joguei o Mortal Shell que é um dos Dark Souls mais estranhos eu estou sem justos é um dos Souls-like RPG de ação mais estranhos que eu joguei nos últimos 3 anos se calhar desde o Dark Souls 3 mais do que o Sekiro mais do que o The Surge mais do que o Code Vein pá tudo tudo e tudo e mais alguma coisa este jogo é mesmo estranho porque não tem um botão de defesa tem um modo de defesa onde a nossa casca a nossa shell se transforma em pedra portanto temos que mudar um bocadinho a forma como jogamos e eu gostei muito do Mortal Shell e tem sido assim mais ou menos esses ah e agora tenho e agora tenho um jogo chamado Xing que ainda nem sequer experimentei ah e tu quer jogar o Wasteland 3 que ainda não ah e estou a jogar o desculpa estou a jogar o bolas e estou a jogar o Quantum Break desculpa para assumir o meu ah e mais isto e mais isto e obviamente para terminar tenho que dizer não é que fiz a compra impulsiva de uma Nintendo 2DS New 2DS XL que me custou baratíssimo fica o aviso a quem esteja perto do Oxum de de Alfergide portanto vou fazer aqui um shoutout não sei porque o Oxum não nos paga mas estão muito baratas é só o que eu posso dizer e eu trouxe uma e estou contente por razões que eu depois direi num artigo provavelmente mas e fala-me do Quantum Break ah o Quantum Break pá eu estou a gostar vens em que em que olha eu estou a avançar incrivelmente rápido já vou no At 4 eu já estou eu fugi da festa queres saber queres saber quantos é que são são 5 não é acho que o jogo diz acho que o jogo diz são 5 ok desculpa pá desculpa deixo de estragar a surpresa tem uma timeline dá exatamente ele tem a timeline e tem e podes ver os diários que faltam e o que é que tens de fazer para cada diário portanto é assim eu estou a gostar do Quantum Break está a ser muito muito divertido a forma como eles utilizam a manipulação do tempo é fantástica aquele nível das docas é de mesmo uma pessoa ficar boca e aberta e então jogar isto em 2016 como presente o jogo deve ter sido ótimo porque aquilo muda consoante nós vamos andando o tempo vai mudando entre estações e coisas aparecem pessoas aparecem é mesmo de uma imaginação tremenda é um jogo um bocadinho fechado é muito linear é muito linear é muito negativo sim sim tens as cenas de escolhas binárias que alteram isso tem uma coisa mas não é assim nada eu contei-te isto em privado e conto aqui também que uma das escolhas que nós podemos fazer binárias é terminar uma equação num trecho de jogo e depois no episódio em live action tens pressões a dizer olha alguém terminou a equação uau que grande escolha que eu fiz aqui e depois David por falar em live action temos as sequências de live action que são horríveis epá são tão mares tão tão mal mas eu nunca pensei que fosse como é que eu ia dizer eu pensei que se ela tivesse sido desilusão tua porque tu davas muito hyped na altura para o quantum break e que se calhar isso cortou-te um bocadinho o hype mas não são mares isto é mau hoje mas já era mau naquela altura exatamente e aquilo data então o jogo porque eu só vejo o Windows Phone por todo lado que é uma coisa que já não existe acho que é nessas coisas que às vezes falham que é do género ok vamos pôr aqui um produto sim já não existe desta altura para depois no futuro quando virem isto perceberem ah aquilo já não existe uma super empresa a usar o Windows Phone só exclusivamente é que nem sequer é tipo uma referência ou uma coisa assim por exemplo o James Gunn no Guardians of the Galaxy não sei se lembras disso o gajo ele dá não dá no filme mas escreve para o filme que depois o Star Wars tem um Zune mas é tipo uma relíquia estás a ver não é pronto desse género ainda vai que não vai agora nesta altura do Star Wars sim e é ultra avançado é um telenova com uma empresa com uma Monarch utiliza ok sim espera aí o jogo é deste ano mas lá está eu estou mais empolgado com a história do Quantum Break do que estou com o Control porque o meu programa do Cool Control eu acho que é mesmo quer dizer não é pura e simplesmente a história mas é também o desempenho mas a história é o meu grande problema porque eu precisava que eles não dividissem a história por Collectibles e eles no Quantum Break o meu problema com o Quantum Break é que a história é tão linear e é tão empolgante apesar de ser mais básica ou mais previsível diria eu ao menos até agora David do que o Control a verdade é que eles têm porque é que eles dividem tudo por Collectibles eu não sei bem o que é que quando é que acontece o que acontece mas houve aqui momentos no no Quantum Break eu fiquei uau eu gostei mesmo desta arte na repetição ah mas eu também gosto há certas coisas que acontecem no jogo pronto se calhar já então se calhar já viste o que é que eu quero dizer eu não sei se vi mas eu sei que uau eu sei que o o o o Littlefinger agora não me lembro não me lembro agora do nome do nem do ator nem do nem da personagem bolas é o Peter não é Peter Paul é isso acho que é isso eu sei que ele está infectado por qualquer coisa e ele não consegue controlar aquele poder mas eu gosto muito o facto de ele apesar de o apresentarem como vilão ele está a tentar de tudo parar o que aí vem pelo menos por agora e é muito fixe estarem duas personagens a tentar parar algo que parece inevitável mas com duas perspectivas diferentes isso eu acho que está fixe só com os ameios um bocadinho duvidosos e o outro tenta ser o herói sim mas é justificado porque ele já viu o que vai acontecer e o herói ainda não o Jack ainda não viu ele já viu ele supostamente está há anos e anos a tentar parar algo que não consegue e isso é fixe eu sei que isto é tipo dos meus flicks de time travel favoritos sim está dentro desse 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 grupo porque está é tu sentes que sentes a emoção do que vem sabendo o que vai acontecer e ao mesmo tempo tens todas as surpresas quando as peças começam a juntar-se sim sim e o time travel as cenas de time travel é fixe nisso porque tu começas a ver as coisas noutras perspetivas mas que não são bem são exatamente as perspetivas das mesmas personagens mas noutro contexto completamente diferente e sabes que eu sei que eles estão a fazer alguma coisa bem com as viagens de tempo porque eu não estou por enquanto a questionar se aquilo funciona ou não se aquilo seria assim sabes e eu acho que isso é um belo sinal é tipo eu estou tão dentro daquilo e estou tão empolgado como vai acontecer é sinal que foi pensado de trás para a frente e foi foi reajustado e experimentaram coisas antes de definirem que aquilo tem que funcionar assim pronto fazer uma coisa escrever viagens no tempo é complicado porque não há regras exato e tu perdes porque perdes-se nas regras não há não há há tantos paradoxos há tanta maneira de de lidar-se com isso e nós temos tido boia de ficção com este tema a utilizá-lo de maneiras diferentes quase cada um utiliza a sua própria as suas próprias justificações as suas próprias regras e este e este jogo pega faz um bocadinho disso tem um bocadinho as suas próprias regras peguem conceitos que a gente já conhece de outras de outras obras e é bem difícil eu estou a gostar eu estou a gostar e acho que ajuda mesmo muito apesar de eu sentir aquilo que tu dizes que é nós queremos sempre explorar mais estes mundos quando eles são tão lineares mas eu acho que eles fazem muito bem em estar tão focados na na história agora eu percebo é o porquê de eles irem para o control sabes porque eles eles basicamente viram estes poderes e viram o potencial o potencial destes poderes em combate e pensaram ok vamos fazer um jogo em vez de estarmos a fazer uma história em volta dos poderes vamos fazer um jogo em volta dos poderes e depois criar tipo interligarmos toda a estranheza das histórias que nós fomos criando até agora e vamos fazer uma cena ainda mais megalómana acho é engraçado apesar de terem as qualidades estarem trocadas sim aquilo que é mais forte e menos forte o quantum break parece que foi escrito primeiro desenhado depois eu também acho que sim é isso é isso e o control foi desenhado primeiro e escrito depois embora a escrita do control seja melhor que a escrita do quantum break ao mesmo tempo com o quantum break é mais direto e fácil de seguir as coisas e ao mesmo tempo se calhar mais entusiasmante que o control por ser tão esotérico e tão estranho que nos faz ficar perdidos olha o control acho que tu tinhas dito isto uma vez eu acho que estou a repetir um bocado aquilo que tu disseste uma vez mas o control é um filme independente e o quantum break é uma série eu acho que é muito isto é um bocado isto o control há coisas que tu apanhas não apanhas podes gostar não podes gostar e o quantum break há sempre qualquer coisa ali que te prende mesmo que seja um clichê mesmo que seja menos interessante mas tu queres sempre ver onde é que aquilo vai porque há sempre aquele gancho que te prende para o próximo ato e isso é muito e é isso que eu estou a jogar o jogo que acho que eu tomo de pressa apesar das suas falhas e da fórmula básica do quantum break acho que é um daqueles jogos que vai não sei se vai ser bem lembrado se vai ser esquecido mas é certamente uma perla no catálogo da Xbox da Microsoft eu acho que sim só que vai ficar perdido no tempo no pano de Nintendo é possível porque é assim mesmo assim com o control com o lançamento do control muitas pessoas voltaram atrás e foram jogar o quantum break outra vez e redescobriram o jogo e gostaram do jogo ainda mais mas sim continua a ser um exclusivo da Xbox de início de geração não é de início mas muito próximo do início e então está ali um bocadinho enterrado já está assim um bocado é aquele projeto estranho depois ainda por cima com as sequências em live action é muito eu estava a dizer isto no outro dia é um projeto demasiado ambicioso isto é parece que parece que um dinheiro infinito e disseram à Remedy olha Remedy faz o que quiseres como quiseres e tu sentes isso e sentes a escala tipo a dimensão dos eventos do quantum break é tipo enorme tu sentes uou meu isto é mesmo uma ameaça daquelas maiores que a vida sim que depois perde-se por completo quando mostram o live action e tentam mostrar tipo tudo o que acontece todos os promenores ou seja aquilo que estava na tua imaginação e que poderia ser mostrado com uma escala muito maior com o game engine não é? sim o método de jogo proporciona movimentos de câmera muito mais dinâmicos proporciona uma escala de ambientes também muito mais interessante efeitos especiais enquanto que o live action é tipo pessoas em ante salas a falar com números muito reduzidos a dar a ideia que é boa da gente e que o mundo é muito grande e boa de cenas não é? não perde-se muito perde-se muito e notas ali notas o budget e notas a falta de a Remedy sabe realizar dentro do jogo mas quando se trata de câmeras e de atores reais se calhar as coisas não há dinâmica nenhuma as portais não têm dinâmica também eu acho que é uma oportunidade perdida nesse sentido porque lá está depois tiram partes do jogo para meter nessas sequências e aí é que eu digo o Remedy calma vá lá por favor se tivessem usar todos esses recursos para fazer mais jogo sem dúvida nenhuma teria sido muito muito melhor até porque aumentava um bocadinho a longevidade do jogo o jogo tem um tamanho certo ao mesmo tempo sentes que podia ser maior sim por causa do Live Action tens necessidade de ser maior porque tu notas que o Live Action é que está a aumentar também um bocadinho a longevidade do jogo ao mesmo tempo é um bocado artificial é um bocadinho mas estou a gostar estou a gostar David estou a gostar realmente do Quantum Break e um dia he de voltar também ao Control outra vez apesar de tudo o que eu di do Control lá está visualmente é fantástico só o Control vale o que vale e é excelente eu adoro o jogo só que pronto tem falhas claro não é perfeito pronto coitado mas é um excelente jogo e até eu que não gostei tanto como tu tenho que dizer que realmente é muito muito bom e é um jogo que no ano passado com tantos lançamentos ainda assim se destacou o que é muito difícil verdade seja dito bem David acho que chegámos ao fim do nosso episódio sobre entre aspas gamescom sim acho que foi um catalisador para uma conversa de café sim foi muito foi muito conversa de café temos aqui os dois a falar próximo episódio acontecerá este mês portanto nós não temos data de lançamento acontece sempre às segundas acontece quando tiver que acontecer com o que tiver que acontecer exatamente já estaremos cá os três também já com a Vanessa também de certeza com mais rubricas e afins estes episódios como são uma espécie de episódios especiais são mais o formato que nós tínhamos antigamente do Talks portanto falar falar e falar portanto não é os episódios é uma espécie de spin-offs que acontecem do podcast e os outros é que são os episódios principais não sei não sei se calhar estou a dizer porcaria e o David vai cortar esta parte talvez bom David não sei espete das pessoas vá vão ao glitchesdefecto.com vão ver coisas que nós escrevemos nós estamos sempre escrevendo visitem as nossas redes visitem as nossas redes sociais e metam gosto e façam essas essas coisas que os meninos jovens fazem cada vez que vocês colocarem um like nós sorrimos um pouco mais façam um TikTok olha lá o que isso é TikTok eu quero dizer que eu gosto de time velho porque eu não percebi o que é que estavas a dizer tive aquele momento que foi ah TikTok isso não é aquelas coisas menta não é aquela cena em que eles dançam ah pronto é para dançar e fazem o karaoke pronto ok pronto malta até o próximo episódio mas nós temos que fazer são eles que fazem não sei David eu já me despedi já acabou já não pode dizer mais nada tchau 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 Obrigado.